Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. Meu nome é Claudinei Bertotto, sou o presidente do SESCOM Santa Catarina, que tem a área de abrangência de praticamente todo o estado. O SESCOM trabalha muito forte na certificação digital, realizações de curso, com foco em cursos à distância. Representamos em torno de 900 empresas de contabilidade no estado e nessa nova gestão o que a gente pensa é trabalhar para que todos os associados percebam o valor de fazer parte de uma instituição como o SESCOM, que é vinculada também à FENACOM. Dessa forma, incentivando ainda mais cursos, certificação digital, as negociações coletivas, a representatividade junto às entidades governamentais, a gente acredita que vai conseguir atingir o objetivo, sempre com foco no trabalho sustentável, ou seja, dentro das possibilidades financeiras da atualidade de cada sindicato.